Transmit Será? O que foi? Olha só, começou Olá galera! E aí pessoal, como é que vocês estão? Estão nos ouvindo? Tu já ligou o microfone? Tá ligado o microfone, legal Show, maravilha Boa noite galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Quem que já está aí? Vários dois chegando, que legal pessoal Vários dois, Glória, Raquel, Luana, Agatha Meu Deus, quanta gente Júlia, Marcela, Bruno E aí gente, hoje vocês devem perceber Que o nosso áudio está um pouco melhor Não está tão chiado quanto da última vez Correto? Vocês concordam? O som está ótimo, a Angélica está dizendo O som está ótimo Que maravilha É bom que aqui no Rio Grande do Sul Está começando a esfriar, então a gente não passa Tanto calor com a sala aberta Que a gente costuma fazer É verdade E ainda evita o eco É, aqui no Sul está melhorando um pouquinho O clima Quer dizer, melhorando para quem gosta de frio, né? Tem gente que gosta de calor Como é que vocês estão hoje, gente? Marcela, Raquel Vi Vocês estão bem? Hoje teremos aí mais uma aula Da nossa mini jornada, né Júlio? É isso mesmo Estamos empolgados? Certamente Estamos Como é que foi a semana de vocês, galera? Como é que foi a semana de vocês? Primeira semana de mini jornada Ó, a Débora, o Fabinho Maravilha É, tem algumas pessoas que não podem comentar se não travam o celular, né? Dependendo do... Porque de fato, né? O celular tem que mexer na parte do comentário E para quem está assistindo no celular Mas acha muito chato ver os comentários É uma pena dizer isso Eu acho que eles são muito legais Mas tem gente que não gosta E fica na nossa cara, né? Os comentários Você pode jogar com o dedo para a esquerda, né? Deslizar Deslizar Que eles desaparecem É verdade Então, fica a dica aí Se alguém quiser tirar os comentários do nosso rosto Isso, exatamente O computador é melhor de ver Perfeito, galera Vou dar agora um trailer Uma pista de o que a gente vai falar hoje, né Júlio? A gente sempre começa dando essa pista A primeira pista é Hoje a gente vai falar sobre ansiedade e desânimo O que fazer com essas duas emoções? A gente vai passar, eu acho que, oito técnicas diferentes Para lidar com a ansiedade e com o desânimo Primeira parte falando um pouco sobre a ansiedade Depois falando sobre o desânimo Por que a gente escolheu bem essas duas emoções, Júlio? Ansiedade e desânimo Muito bem A gente escolheu essas emoções porque No público da Eureka Elas são as emoções que mais parecem atrapalhar a galera Lembrando que todas as emoções são importantes Então você não sente ansiedade e desânimo à toa Tem situações em que faz muito sentido estar ansioso Faz muito sentido estar desanimado Mas assim, de longe são as duas que a galera mais nos pede ajuda São duas emoções que quando aparecem demais A psicologia sabe o que fazer e como ajudar E elas estão por trás também das nossas duas outras jornadas A viva sem depressão e a livre de ansiedade Isso, e para quem não está ligado A mini jornada, ela se chama mini jornada Porque ela é como que uma versão de degustação Uma versão reduzida das nossas outras duas jornadas Que tem 12 semanas, né? A mini jornada de saúde emocional aqui do grupão da família Eureka Ela tem 4 semanas E as jornadas grandes, completas, digamos assim Que são a jornada livre de ansiedade e a jornada livre de depressão Que você pode saber mais lá no site da Eureka, no Facebook e tal Elas são de 12 semanas e focadas em cada um Dessas condições, dessas situações Show? Primeira coisa que a gente sempre faz é dar uma revisada no quê? Na aula passada Isso Na tarefa de casa Da semana passada, gente Então, vamos lá A primeira delas era para falar Jornada da família Eureka para robô Porque a robô ia reconhecer você como um membro da família Tratar você diferente Mandar mensagem todo dia para você Acho que a maioria de vocês fez isso, tá? Se você ainda não falou, está em tempo Abre a robôzinha Manda lá a família Eureka Para a jornada família Eureka E ela vai começar a tratar você como parte da jornada Não tem grilo, galera Beleza Exatamente A segunda tarefa de casa era responder Quando a robô puxasse assunto Vocês devem ter percebido que a robô puxou assunto Para saber como estava o dia de vocês Perguntar se você fez exercício Meditou Contato social Esse tipo de coisa E você responde tudo pelos botões Beleza? Quem não consegue conversar com a robô direito pelo celular Geralmente o problema é que a pessoa não baixou o aplicativo do Messenger Está com o Messenger Lite É, existe um Messenger do Facebook que é o Messenger Lite Que ele é uma versão reduzida em um tamanho menor Para gastar menos espaço no seu celular Só que para gastar menos espaço ele acaba tirando essa funcionalidade De você conversar com a robôzinha Então para conversar com a robôzinha pelo celular Tem que ser pelo Messenger oficial do Facebook O que é um aplicativo azul Totalmente azul, tá? Quem tiver mais dúvidas sobre como falar com a robôzinha A gente vai criar uma postagem ali E o nosso expert técnico da robôzinha vai ajudar vocês O Daniel Beleza, gente A robôzinha deve ter mandado para vocês também O teste de depressão, ansiedade e estresse Como é que foi, galera? Vocês conseguiram responder o teste? Conseguiram dizer a palavra secreta para a robô? Me contem aí Durante a semana teve muita gente comentando e postando prints do teste Inclusive a comparação de como elas estavam antes e como elas estão agora É muito legal ver o progresso de todo mundo Mas eu tenho que dizer, por favor O pessoal está perguntando também Com que frequência vale a pena fazer o teste, né? Então, se você fizer esse teste toda semana Ele começa a perder um pouco do sentido Ele foi elaborado Ele inclusive começa perguntando Nas últimas duas semanas Eu tinha posto sensioso Vamos botar de novo Ele pergunta nas últimas duas semanas Quantas vezes você sentiu esses efeitos, esses sintomas, enfim Então, se você fizer com muita frequência Perde o sentido Começa a ser muito mais como é que você está no dia Do que como é que está o seu estado geral De depressão, ansiedade e estresse Então vamos tentar fazer ele uma vez por mês Que eu acho que é uma métrica legal A robozinha vai chamar vocês para fazer Quando chegar a hora Exatamente E a gente tinha as tarefas bônus também Vocês lembram que na última aula a gente falou sobre o metas, né? O que é o metas? O metas são aquelas cinco coisas que a gente faz Cinco hábitos que têm a ver com o nosso corpo Mas também ajudam a gente a desenvolver a nossa mente A nossa saúde emocional Meditação, exercício Tratado nessas físicas Alimentação e sono E a primeira letra de cada um Foram a palavra metas A tarefa bônus tinha a ver com uma das coisas Que a gente acha mais importante Desses cinco hábitos, né, Júlio? Que era fazer exercício físico Perfeito, perfeito Exercício físico que aí está entre... Tu também está concorrido aí, Henrique Está tranquilo No celular Exercício físico que é talvez Um dos principais remédios Para a depressão que existe E também para a ansiedade À medida em que você consegue construir Um maior preparo físico Um corpo mais ativado Você está se protegendo Assim, tem pilhas e pilhas de estudos e evidências Mostrando que faz uma diferença enorme Inclusive tem mais evidência a favor do exercício físico Do que de remédio psiquiátrico Ou até mesmo de terapia Para ser bem sincero Com vocês Então, como é que foi, galera? Conseguiram fazer um pouquinho de exercício? Bom, que legal Caminhar Caminhar conta? Claro que caminhar conta Marcela e Agatha caminharam Que legal A Ediana também caminhou Tem gente que não conseguiu fazer A Michelle não conseguiu A Gloria não conseguiu na academia A Júlia disse que foi difícil Mas conseguiu A Solange perguntou Perdi a primeira aula Tem problema? Fica tranquilo Não só não tem problema Como você pode assistir ela gravada Se quiser já Ou esperar Porque a ideia da mini jornada É continuar em ciclos Então, quando a gente fechar As primeiras quatro aulas A gente vai recomeçar Talvez com uma pequena modificação só Do que a gente pegar de feedback Com a galera Mas a ideia é recomeçar E manter a mini jornada ativa Por pelo menos aí Mais umas duas edições Até ver se a galera De fato está aproveitando Está valendo a pena Não posso dizer que para sempre Quem sabe A gente espera que sim, né? Mas eu não posso dizer isso E assim, galera Tirando uma dúvida Que é super importante O que é exercício físico? Exercício físico é Qualquer coisa Qualquer coisa Que mexa no seu corpo Então, assim Caminhar no corredor de casa Fazer um abdominal No tapete da sala Subir as escadas do prédio Dar uma volta na quadra Nadar Qualquer coisa Mesmo coisas que não parecem Tão claramente exercício físico Para você Fazer uma faxina Pode ser um exercício físico Uma galera arrumou o quarto Essa semana Em função de um dos desafios Não deixa de ser Uma forma de estar ativado Ali estar se mexendo Então, o importante Não é que você se torne Maratonista Complete 20 Ironman Não é nada disso Qualquer coisa Que você faça Na direção De se mexer um pouco mais Tá valendo Exatamente Eu quero ler As pessoas fizeram muita coisa Tem gente que correu pela casa Tem gente que Que andou no corredor de casa Subiu escadas Tá valendo Tem gente que entrou na natação E aí vem uma pergunta Como é que eu faço Para ter ânimo Para fazer exercício? A nossa sugestão é Não espere você ter ânimo Para fazer Faça um pequeno 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 exercício E o ânimo Vem depois Então você decide Porque é importante Para você Subir as escadas Seis vezes Cinco vezes Caminhar em volta Da sua casa E você faz isso primeiro Não confia nessa história De o ânimo aparecer primeiro Porque é meio armadilha Isso O ânimo Às vezes não aparece Ou quando a gente está Especialmente numa depressão Que não vai aparecer mesmo É melhor você fazer primeiro E a vontade vem depois Todo mundo Provavelmente todo mundo Aqui tem a capacidade De fazer algum exercício físico Nem que seja algo Simples como caminhar E já ter os benefícios Para a saúde emocional Que isso traz Perfeito E assim É muito legal Esse Meu Deus Estou caindo Foi isso um pendrive Mas não tem problema Deixa ele lá Então O que a gente queria Comentar só É que É muito difícil às vezes Convencer seu cérebro A fazer a atividade inteira Então você pensa assim Meu Deus Eu tenho que terminar O relatório do trabalho São 20 páginas Bah que pavor né Você não quer nem começar Agora no geral É fácil negociar Com você mesmo Um pouquinho Dizer assim Ah eu vou dedicar 5 minutos ao relatório Tá bom Já é alguma coisa Porque eu não estou fazendo Nada mesmo Então você começa Com aqueles 5 minutos E quando vê A vontade vem Ou você percebe Que não é tão ruim Quanto parecia E você segue o baile Então com exercício físico Façam a mesma coisa Tipo assim Mas não quero correr No parque Que é o que eu fazia Eu entendo Se você está depressivo Correr no parque Parece algo grande demais Então eu vou caminhar No corredor de casa Por 3 minutos Bota 3 minutos no celular E caminha no corredor de casa Talvez isso seja suficiente Para animar você E você sair Para dar uma volta Aí pelo bairro Isso aí Maravilha Tem gente falando Que perdeu a transmissão Calma Essas são as tarefas Da semana passada A gente só está revisando A transmissão A aula de fato Está começando Agora Vamos começar então A gente caminhou na praia Fiz academia e dança Olha que legal Subindo a escada De ginástica A galera criativa É isso aí Adorei gente O importante é mexer o corpo Fazer o coração acelerar Lembrando Um segundo de exercício É melhor do que nenhum segundo de exercício Qualquer coisa está valendo Para começar A nossa vida é uma maratona A gente pode começar devagarinho Show? Vamos lá então A primeira lição de todas Sempre que a gente fala Sobre emoções A gente tem que tomar cuidado Quando a gente está falando Sobre emoções Porque o objetivo Não é fugir das emoções A primeira lição de todas São essas três lições Na verdade A primeira é que As emoções são naturais Né Júlio? Isso Todo ser humano Sente emoções Elas são A gente discute muito Na psicologia teórica Para que elas servem E qual é o objetivo delas Mas as teorias mais modernas Dizem que a emoção São formas do nosso corpo Rapidamente Mostrar E se organizar Frente ao que está acontecendo No mundo Então você fica triste Toda a sua fisiologia Fica triste Os seus pensamentos Vão para esse lado Porque você precisa Da tristeza Para pensar sobre algo Que aconteceu Tirar uma lição Se recolher Ou talvez até Buscar ajuda Você já pensou que chorar Às vezes é a diferença Para que alguém olhe para você E note que você está Precisando de ajuda Então assim As emoções São naturais Elas ajudam a gente A funcionar Num mundo Mega confuso Em que mil coisas Estão acontecendo Elas nos permitem Rapidamente Interagir E entender as coisas melhores Isso aí As emoções Como o Júlio falou Ali já deu uma palhinha As emoções Podem ser úteis Então Eu vi alguém falando No grupo Que alguém tinha comentado Que a ansiedade É um medo Irracional Ou que as emoções São irracionais Mas Na verdade A gente não sentiria emoções Pensa A gente não sentiria emoções Se elas não tivessem Alguma utilidade Você tem As suas orelhas Porque elas são úteis Para você ouvir Você tem o nariz Para inspirar o ar Você tem a boca Para tirar leite Quando você é pequeno Para comer Para falar As emoções Também tem uma função E uma utilidade Como o Júlio falou A tristeza pode ser útil Para você ficar mais reflexivo A ansiedade pode ser útil Como um alerta De que algo perigoso Está para acontecer No futuro Então as emoções Tenham uma utilidade E o terceiro É a ideia De que as emoções Não são defeitos Apesar de alguns De nós Expressarem as emoções De um jeito Que é destrutivo Para a gente Não dá para dizer Que ter uma emoção É um defeito Não, não De maneira alguma Na verdade Todo mundo sente Esse é o primeiro passo Então ela não é Um privilégio seu Ela não é um defeito Ela não é um azar Ser um defeito Seu Vamos dizer assim Ela de fato É algo natural Claro que tem vezes Em que a gente sente Uma emoção Com intensidade demais Ou sente uma emoção Que não queria sentir Eu talvez nunca Quisesse sentir tristeza Por exemplo Mas a tristeza Pode ser útil O que a gente Vai aprender aqui É não tanto A se julgar Porque as vezes A gente sente uma emoção Em cima da emoção Então eu estou triste Mas eu olho para a minha vida E digo Ah, está tudo bem Eu não devia estar triste E a gente se culpa Por estar triste Então a gente vai aprender Ao longo da nossa Mini jornada A primeiro Não se julgar Pelo que a gente sente Porque as emoções Elas são naturais Todo mundo sente E as vezes Elas podem ser úteis E parar para pensar Será que essa emoção Está sendo útil agora Mas sem julgar Sem tentar suprimir A emoção Lidando com ela De uma maneira Diferente Beleza E hoje a gente vai Aprender técnicas Para lidar com a ansiedade E com o design Show? Olha que legal Os comentários da galera O pessoal está falando Sobre a ansiedade Alimentação Por que a ansiedade É tão ruim Por que causa dor de cabeça Então, por que a ansiedade É tão ruim? Porque a ideia Da ansiedade original É que você pare O que você está fazendo E preste atenção nela Ela usa o mesmo Mecanismo no seu corpo Que o medo Imagina se você Está andando Por um lugar perigoso E em vez de ter medo E prestar atenção Você fosse só um avisinho Um petelequinho de nada Dizendo Olha, está perigoso aqui Então, é importante Que ela seja Tão marcante Para você parar E prestar atenção nela O problema é Quando ela está Aparecendo em momentos Em que ela não está Sendo útil Ou que você não tem Nenhum controle Da situação Então é por isso Que ela é tão ruim Porque ela precisa Funcionar como aviso De verdade Isso E aí a gente, claro Se pergunta Quando que a ansiedade Pode ser útil E aí a gente traz Um exemplo aqui Que tem muito a ver Com quem nós somos Como espécie Como ser humano Vamos lá Vocês sabem que A espécie humana Que nós somos hoje Como corpo E a parte genética Toda de quem a gente é Ela é resultado De centenas de milhares De anos de evolução O que significa Que os indivíduos Da nossa espécie Mais adaptados Ao seu ambiente Eram os que mais Sobreviviam Que mais deixavam Brole Então a gente É o resultado De centenas de milhares De anos Do ser humano Interagindo com a natureza E se adaptando A natureza Então vamos pensar O seguinte Tem dois antepassados Seus Dois homens Da caverna Pensa no homem Da caverna X Ele é um cara Que vê mais perigos Do que existem Um humano X Então Ele às vezes Vai ver Um arbusto Se mexendo E vai achar Que atrás Tem um tigre E na verdade Tem um passarinho Atrás do arbusto Mas do mesmo jeito Ele foge do arbusto Ele vê mais perigos Do que existem Ele é um cara Um pouco mais paranoico O humano X Ele vê menos perigos Do que existem Ele é um cara Mais otimista Ele é um cara De bem com a vida E que Às vezes Ele vai olhar Um arbusto E atrás do arbusto Ele acha Que tem um passarinho Mas tem um tigre A pergunta Que eu faço Para vocês é Qual deles Foi comido Pelo tigre Qual deles Num ambiente Como a savana africana Que é Onde a gente Hipotetiza Que muito Da nossa história Evolutiva Aconteceu Um ambiente Super Cheio de perigos Em que de fato Você poderia ser Comido por um tigre Qual desses seres humanos É quem tem mais Chance de sobreviver E de passar Os seus genes Adiante O humano X Que vê mais perigos Do que existem Ou o humano Y Que vê menos Perigos do que existem Eu quero ouvir A resposta da galera Galera E aqui a gente Está falando Bem resumido Esse modelo todo Na verdade Cada um de nós Tem variações genéticas Herda Um pouquinho mais De predisposição A ansiedade Um pouquinho menos Toda essa seleção Das emoções Vem bem antes Se vocês forem olhar Por exemplo O gatinho de vocês Ou o cachorro Já se assusta Com barulhos também O gato Por exemplo Se assusta mais Com barulho Do que cachorro Pelo tipo de vida Que o gato leva Então o gato É mais presa De outros animais Do que o cachorro É O cachorro vive em grupo Então é natural Que às vezes Você está em casa Com o seu gatinho Dá um barulhinho Ele já pula Para o lado Eles são realmente Muito assustados E a gente Vem de toda Uma evolução Com eles Então na verdade Lá na savana Para começar Não sei se ia ter tigre Lá Tigre na África Talvez fosse um leão Enfim A gente resumiu Bastante aqui Mas a ideia Lógica é essa Que se você A galera já está respondendo Só queria dizer que antigamente Era tudo eu junto Na pangélia Mas era o homem A galera está dizendo Que o X sobreviveria mais E sim Vocês estão todos certos O humano X Sobreviveria mais Por quê? Você vê um perigo E se preparar Para um perigo Que não acontece Nada acontece com você Você não morre Mas você não se preparar Para um perigo Que acontece Já era Então A gente Foi selecionado Ao longo de muitas E muitas gerações Para ser um pouquinho Mais pessimista Do que precisa Ou na verdade Na medida Do que precisa Para ser Pelo menos Para aquele contexto Para ser um pouco Mais paranoico A questão é que Hoje em dia O que acontece Não tem mais Tanto tigre Atrás de arbusto Nem nada E a gente consegue Ficar sofrendo Por tigres imaginários O que não é A ansiedade De uma prova Que pode vir a acontecer Ou do seu namorado Ou namorada Que pode deixar você Num futuro distante Enfim A gente consegue Imaginar Tigres E Perigos Que não iam acontecer Necessariamente E quando você Estava prestes A encontrar um tigre Era importante Sentir ansiedade Por que? Quando você sente Ansiedade Seu corpo fica Todo acelerado O seu sangue O seu coração Bombeia o seu sangue Mais rápido O seu sangue Vai mais para as extremidades O que ajuda você A lutar Ou a fugir Você acelera O ritmo da sua respiração Para o seu cérebro Para o seu sangue Se oxigenar mais Você ter mais energia Para lutar Ou para correr Então é o seu corpo Se preparando Para enfrentar um tigre E claro que no contexto Da África Lá da savana Funcionava bem Mas hoje não funciona Muito bem Por exemplo Quando que a ansiedade Pode ser útil E às vezes não útil também A gente colocou o exemplo De uma apresentação Em público Poxa Faz sentido Sentir ansiedade Antes de uma apresentação Em público Sim E não Ela é útil Ou ela não é útil Não Assim Se você pensar Bah, amanhã Eu tenho que me apresentar Em público E se sentir ansioso Pensar Preciso praticar Vou ensaiar A ansiedade está sendo útil Ela está avisando você Que Ó, a apresentação é importante Ensaiar pode ser Uma das grandes diferenças No seu sucesso Ou fracasso amanhã Na hora de apresentar Mas logo que você chegou Na frente do microfone Ter um super ataque De ansiedade Vai ser muito pouco útil Porque uma das coisas Que a ansiedade faz Que o Henrique descreveu muito bem De organizar seu corpo Para lutar ou fugir É justamente tirar Capacidade Do seu pensamento De articular ideias E colocar Mais energia Mais foco No seu corpo Então imagina É como ter aquele branco Da prova Que você tem Mas ter isso Antes de uma apresentação Nada útil Na hora mesmo De apresentar Maravilha Beleza Depois que a gente entende Se a emoção Que a gente está sentindo No caso a ansiedade É útil Ou não é útil E a gente descobre Que ela não é útil A gente pode fazer Coisas sobre isso Aí a gente coloca Um exemplo De quando a ansiedade Pode ser útil Por exemplo Tem um familiar Seu que pegou O seu bebê E está fazendo Aquela brincadeira De jogar o bebê Para cima E pegar Toda mãe Que vê isso Ela fica um pouco ansiosa Não tem jeito Por quê? Porque você vê Você consegue imaginar Perfeitamente O seu bebê Ali caindo no chão Batendo a cabeça E você tendo que Sei lá Ajudar o bebê Imagina um bebê Desmai Toda aquela ansiedade Que vem E é útil Sentir a ansiedade Porque aí você vai lá Com a mamãe E chega para o cara E fala assim Para de jogar Meu bebê para cima E aí o seu bebê Reduz a chance Do seu bebê se machucar É útil sentir a ansiedade Porque a ansiedade Meio que faz A sua visão Ficar assim Ela coloca um óculos Assim Que você só vê O seu bebê Ali Para cima Para baixo Você nem fica ligado Se você está com fome Se você precisa fazer xixi A única coisa que você vê Naquele momento É o bebê A ansiedade Faz essa visão de túnel Para você Que ajuda muito Na hora Show? Quando ela não é útil A gente faz Algumas Coisinhas Certo? Vamos ler alguns comentários Vamos lá Beleza Jéssica Dá parabéns para a Ju Não sei Pois é Beleza É que tem muitos comentários De muita gente E a galera está comentando Entre si também A Agatha perguntou Se vocês podem tirar Cinco minutos depois Para responder perguntas A gente deveria Vamos tentar Fico muito ansiosa Antes de apresentações Não ensaio nada Agora Ensaiar tem a ver Com reduzir a ansiedade Ajuda muito Quanto mais você ensaia Menos problema A Valéria falou A ansiedade é um sentimento Normal do ser humano Exatamente Valéria Mas quando a ansiedade Começa a ficar tóxica Digamos assim Ou num nível muito alto Aí complica mesmo Estou gostando do ar Que deuureca Respondendo a galera Que legal É útil se for para se preparar Mas não é útil Se te fizer travar Perfeito Exatamente Na hora de uma apresentação É isso mesmo Muito bem Agora a gente vai passar Por algumas técnicas Para ajudar Quando a ansiedade Não for útil Quando ela tiver ali Meio que atrapalhando Show Vamos começar com essa Vamos lá Primeira de todas as técnicas A mãe de todas Talvez porque ela é fácil De você fazer Em qualquer lugar Que você tiver Você vai ver que algumas Das nossas técnicas Depois elas podem ser Um pouquinho diferentes De fazer em público Mas é a respiração Diafragmática A gente quando está Muito ansioso Acaba respirando Muito mesmo Aqui em cima No peito Fica aquela respiração Curtinha Exato Essa respiração Ela primeiro Não ajuda você A usar toda a sua Capacidade pulmonar Porque pensa só As costelas Não expandem tanto Quanto a sua barriguinha Consegue expandir E ela acaba Dando um efeito Que às vezes Acaba gerando Um ataque de pânico É um efeito De estar Com muita oxigenação No sangue Que gera ataque de pânico A respiração Diafragmática É uma forma De a partir Da sua respiração Lá na barriguinha Que nem um bebezinho Dormindo Controlar um pouco Esse efeito De ansiedade E fazer com que Tudo isso Se reduza Né Henrique? Exatamente A respiração Diafragmática É super fácil De fazer Você pode fazer Onde você estiver E ela é super poderosa Também E o melhor É que quanto mais Você treina Mais proficiente Mais fluente Você fica Na língua Da respiração Diafragmática Mais rápido É o efeito E mais rápido É o efeito Show Como é que a gente faz A respiração Diafragmática Vocês sabem lá Que tem o áudio Da respiração Diafragmática Que a gente super Divulga no grupo Mas De um jeito Super fácil De fazer Meu Deus Não tenho áudio Acabou bateria No meu celular Essas coisas Que deixam a pessoa Mais nervosa ainda Decorar Esses três números Três Três Seis São esses três números Que você tem que fazer E você controla Sua respiração Usando esse ritmo Que cada um Desses números Diz Você inspira o ar Por três segundos Segura o ar Por três Contando até três E solta contando Até seis O que que acontece Quando você faz Essa respiração Você percebe Que o ar Ele fica muito mais Tempo dentro Dentro do seu corpo Do que fora Isso faz com que Você estimule Digamos assim O sistema nervoso Autônomo Parasimpático Que faz com que Seu corpo Desacelere Vamos fazer junto Com ele É importante Mas é muito importante Que você foque A sua respiração Na região abdominal Na barriga Ela é diafragmática Porque a ideia É que você respire Mais com o diafragma Do que com a musculatura Costal Que é a que a gente usa Quando está respirando Mais aqui em cima Na região dos costelos Um jeito bom De achar a zona Que deveria estar Subindo ou descendo É colocando A sua mão Três dedos Opa Faltou Três dedos Abaixo Da boca do estômago Aqui Então o diafragma Ficaria mais ou menos Por aqui Então tente Encher a barriga Que nem Papai Noel mesmo Não tem problema E menos O peito Quando a gente respira Pelo peito Respira assim Beleza Quando respira Pelo diafragma Se vocês já viram Um bebê respirando O bebê respira Muito mais mexendo A barriga É isso aí Agora que eu já passei Vergonha Rede nacional A gente volta Aqui pra frente Beleza Eu queria fazer com eles Eu acho Pra gente focar mesmo Você acha que a gente Passa pra próxima Ou faz? Podemos fazer uma vez Não tem problema nenhum Vamos fazer Vamos fazer Galera Seguinte Todo mundo que tá em casa Eu vou pedir pra me acompanhar agora O Gil já passou vergonha Eu vou também passar Se tu ficar de lado Melhor fica Pra eles verem exatamente A barriga inflando Beleza galera Quero que vocês assumam Uma posição parecida com a minha Tá? Como é que vocês fazem? Na meditação A gente faz com a coluna reta Mas no relaxamento Na respiração A gente faz Encostadão Assim na cadeira Se você tá sentado Sério Faça comigo Não fica com vergonha Não tem problema Faça comigo Se você tá sentado Se joga assim na cadeira Beleza? Coloca as duas mãos Sobre a barriga Onde você quiser a barriga E aí eu vou ajudar você A respirar Você respira no meu ritmo Tá? O Júlio vai contar Eu acho que é mais fácil Eu acho que eu consigo Eu vou esperar Bora lá? Foi Júlio? Foi Um Dois Três Inspirando Segura Um Dois Três E solta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Mais uma vez Inspira Um Dois Três Segura Um Dois Três Expira Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Segura Um Dois Três Expira Um Dois Três Quatro Cinco Seis É isso aí galera É muito simples De verdade Parece mágica Depois que a gente Começa a fazer Se você não sentir o efeito Imediatamente Não tem problema É normal que exija Aí Dois Três Até cinco minutos Fazendo a respiração Pra sentir a ansiedade Baixar O que é muito legal É A medida que você for fazendo Mais e mais E mais Vai ser Muito mais rápido Esse efeito Porque o seu corpo Vai se acostumando A isso Então você vai Vai se tornando natural Assim como Sei lá Você tem fome Sempre às cinco da tarde Que é o horário Do seu lanchinho A tendência é que o seu corpo Também responda super rápido E relaxe muito rápido Quando você começa A fazer o processo Da respiração Giofragmática E o mais legal É que dá pra fazer Disfarçando Em qualquer lugar Não tem grilo nenhum Tá esperando Pra fazer Uma apresentação Ao vivo Você simplesmente Foca na respiração Ali mesmo Onde você tá Tá esperando Pra ter uma conversa Complicada Com o telefone Com o chefe Com a esposa Com o namorado Enfim Dá pra fazer também É uma técnica Que você leva Pra qualquer lugar Exatamente Maravilha galera Seguimos então Ó agora A gente disse que Fazia errado E agora aprendeu Show Então Pra quem Às vezes O pessoal conhece A versão 4.2.6 Também não tem problema Não tem problema Inclusive A versão mais clássica A gente adaptou Pro 3.3.6 Pra ser mais fácil De lembrar Isso Pode ser 4.2.6 O super importante Na maioria das vezes É você passar mais tempo Com o ar dentro de você Do que fora O simples ato De você ritmar A sua respiração Num ritmo mais lento Já ativa Por tabela Todo o sistema Relacionado ao relaxamento E digestão Do seu corpo É uma via de mão dupla Lembram da primeira aula Que é corpo E mente E emoções Tudo ligado É um jeito De usar seu corpo Pra afetar As suas emoções E a sua mente Também Exatamente Agora seguimos Para um exercício Um pouquinho mais avançado Que é o relaxamento Progressivo Ele se chama Progressivo Porque você vai relaxando Cada parte do corpo De cada vez Ele é um exercício Geralmente feito Deitado Você pode tentar fazer Deitado Também numa poltrona Mas geralmente A gente faz Deitado E o objetivo dele É chegar num relaxamento Profundo Mesmo Então você combina A respiração Diafragmática Ou seja Uma respiração Bem profunda Que solta Devagar Pela boca Com essa posição Deitada E com um foco Aos pouquinhos Em cada parte Do seu corpo Da ponta do pé Até o topo da cabeça Isso A ideia é que você Vai gradualmente Sentindo relaxar Cada uma das partes Do seu corpo Então progressivamente Você vai até relaxar O corpo todo Cada vez mais partes Como é que você faz isso? Bom A gente vai postar Um áudio aí Que é mais fácil Do que fazer Todo esse exercício Senão nós vamos Estourar o nosso tempo E nada de pergunto Mas a ideia é muito simples Você vai fechar Seus olhos Respirar lentamente Por um tempo E depois vai imaginar Uma onda Se você quiser Enfocar a sua atenção Da pontinha do pé E sentir essa onda Vindo pelo seu pé Pelo tornozelo Pela canela Pela panturrilha Pelos joelhos Pelas coxas Enfim Pelo corpo todo Você entendeu a lógica E é como se essa onda Viesse relaxando Cada uma dessas partes Você vai sentindo Que ela está relaxando Que ela está pesando Na cama Ou no sofá Enfim Onde você estiver É super legal Super potente Mas é um pouquinho Mais difícil de fazer em público De novo Quanto mais você fizer Mais rápido ele vem É ótimo para dormir Para quem usa O Dormazém.com Essa é a técnica Por trás Do modelo De cair no sono rapidinho Isso É ótimo para sono A gente recomenda Especialmente para insone E também para quando você Estiver muito agitado Que ele quiser simplesmente relaxar O próximo relaxamento A gente chama de relaxamento De Jacobson Que ele é como progressivo Mas ele é uma versão Assim Um pouco mais avançada Que ele tem um poder extra Por quê? Ele é exatamente Como progressivo Só que antes de você Relaxar Aquela parte Do corpo específica Você vai contrair ela Ao máximo Então você vai Da máxima contração Até o máximo relaxamento Também é progressivo Ou seja Também começa por partes E vai indo por partes Do pé Até a ponta da cabeça Mas você contrai Aquela parte super forte Antes de relaxar Isso A ideia que faz ele ser Tão potente É que você aumenta O contraste Entre a sensação De estar contraído Super super contraído E de estar relaxado Dando um efeito Ainda maior De relaxamento Isso é a bomba atômica Dos exercícios De relaxamento Que a gente tem É verdade A gente recomenda muito Também tem áudio Do relaxamento De Jacobson No nosso YouTube Mas dava pra gente Fazer um outro áudio Também agora Que a gente falou De novo Dessa técnica Show? Beleza Depois desses três Exercícios de relaxamento A gente tem Uma sugestão Que é um pouco diferente Que é Mindfulness E essa é uma palavra Que a gente ainda Não introduziu Aqui na mini jornada Mas que é muito importante E pra introduzir A gente usa isso aqui Que é quase um poeminha Mindfulness é Fazer uma coisa De cada vez No momento presente Com atenção total E sem julgamento O que isso tem a ver Com lidar com a ansiedade? Isso Bom Por incrível Que pareça Muita coisa A gente tocou No assunto de leve Quando falou do metas Lá no começo Na meditação E tem tudo a ver Com Primeiro Se permitir Sentir ansiedade Que é algo Que a gente não faz Não é ator Que a gente começou Dizendo que as emoções São naturais Que elas não são defeitos Que elas podem ser úteis Porque a gente Muitas vezes Não quer sentir ansiedade E não quer aceitar Que ela está ali Então a gente fica Brigando com a ansiedade Se culpando Por estar ansioso Ou discutindo Com aquela sensação A ideia do mindfulness E que você Que você possa focar Quando a gente Para de lutar Com a sensação É clássica Simplesmente Simplesmente age Quem está preocupado Quem está preocupado Que perdeu Que a gente falou A aula termina E vocês podem ver A versão gravada Fiquem bem de boas E a última técnica Que a gente traz Agora eu já desanimo Não Olha aí Ainda tem a técnica Para ataques de pânico Que é muito boa A gente reuniu Todas as técnicas Que a gente podia Técnica para ataques de pânico Essa é a que a gente chama De 54321 Se você quiser Tira um print Agora disso Também está no Instagram Também está no Facebook Você vai achar isso aqui Fica tranquilo Mas é para você Se conectar mais Com o que está fora de você Em relação ao que está dentro Quando a gente está No ataque de pânico A gente fica super consciente Do nosso corpo E fica aquela coisa De tipo Meu Deus Minha respiração está acelerada Será que eu vou ter Um ataque de pânico E você fica ansioso Sua respiração acelera mais E vira um ciclo Essa técnica ajuda você A focar no ambiente Nas coisas fora de você E quebrar esse ciclo Da ansiedade Gerando mais ansiedade Isso Você fica ansioso Porque está ansioso Com medo de estar com medo E no fim Realmente é uma sensação Muito desagradável Você pode chegar Num ataque de pânico Botar seu olhar Para o mundo lá fora É a chave para isso Como é que a gente faz A técnica A técnica basicamente é assim Você vai passando Por cada um dos sentidos Primeiro você Olha em volta de você E cinco coisas Que você consegue ver Aí você faz Uma lista mental De cinco coisas Celular Copo Toalha Janela Parede Pode falar em voz alta Pode falar em voz alta Quatro coisas Que você consegue tocar Não precisa tocar Só imagina você tocando Até você chegar no um Você já vai ter Desviado a sua atenção Se distraído E se focado Em coisas Concretas Que ajudam você A quebrar esse ciclo Do ataque de pânico E isso é importante dizer Que todas as emoções Na sua forma mais intensa Elas costumam ter um pico E depois baixar Então digamos Você vai sentir Uma super ansiedade E se você Por exemplo Fizer um mindfulness Ou deixar ela passar Ela vai passar sozinha Pelo menos Para um nível Bem mais aceitável Ela vai ter um pico E no máximo Quinze minutos Ela vai baixar O problema É que a gente Fica ansioso Porque está ansioso Se culpa Porque está ansioso Enfim Mantenha ela viva De uma maneira artificial Sabe É como quando você Dá uma batidinha Sem querer Na sua pele Digamos Fica vermelho Mas se você Não ficar batendo O vermelho some Porque a sua pele Volta ao normal A mesma coisa Vale para as emoções Exatamente Seguimos agora Para o desânimo Quando que o desânimo Pode ser útil É a nossa questão O nosso tempo Está se esvaindo E a gente quer Passar muito conteúdo Para vocês Mas a galera gosta Do 5, 4, 3, 2, 1 O Fabinho gosta Ó a Daisy Olha que legal Quando o filho dela Chega da escola Ela usa essa técnica Que chora Usa com ele E ele fica tranquilinho Que legal Maravilha Até na pré-crise O Maicon Bom Já seguimos Vamos fazendo perguntas O Luiz está dando Uma anotadinha O Arquidoreca Está anotando as perguntas Os links Para quem não está vendo Os links estão todos Nos comentários Você tem que abrir Os comentários Para ver os links Isso Vamos lá Quando que o desânimo Pode ser útil Então seguimos O último comentário Bem rápido É que vale a pena Praticar todas essas técnicas Mesmo que você Não esteja sentindo isso Por quê? Porque na hora Que você está em pânico Ou muito ansioso Você vai esquecer De fazer essas técnicas Quando você pratica bastante Primeiro Elas agem mais rápido Segundo Elas vêm na sua mente Na hora de fazer E você não precisa pensar Meu Deus Estou super ansioso Como é que era a técnica mesmo Era 1, 2, 3, 4, 5 Isso não acontece Porque você já praticou É mais ou menos Como ensaiar Então por favor Quando o desânimo Pode ser útil Vamos lá Bora lá Seguimos para a nossa metáfora O desânimo É uma emoção Que existe Porque ela teve Alguma utilidade E tem a ver com Ver mais perigos Do que existem Ou ver menos perigos Do que existem O que acontece É que o desânimo Nos faz ficar Mais retraído Em relação A um perigo Que aconteceu A ideia é essa Quando você percebe Ou sente Que o mundo Está em um lugar Hostil O desânimo aparece Na ideia Da savana africana E você percebe Putz Algo muito ruim Aconteceu Eu perdi Uma oportunidade De caçar Alguém que eu gosto Morreu Esse tipo de coisa Vem o desânimo Vem a tristeza Você se recolhe E explora menos o mundo Toca menos as coisas Busca menos coisas E hoje em dia O desânimo Também tem uma utilidade No nosso mundo Que não é a savana africana Exato Toda vez que você Sei lá Tenta algo novo E isso não dá muito certo Ou você Acaba brigando Com alguém Que é importante Para você Você tem essa Sensação de desânimo Ou tristeza Que é semelhante A sua dor Digamos que você Machucou a sua perna Jogando futebol Amanhã você não vai sair Para correr Ou fazer uma escalada Ela dói de propósito Para que você tenha Um tempo De se recuperar Repensar Talvez até Que tipo de esporte Você vai fazer Que tipo de roupa Você vai usar Quando isso acontecer Com o desânimo Ou tristeza É semelhante também Vamos supor que O Henrique Fica chateado Comigo por alguma coisa Esse desânimo Me faz pensar Nas vezes Em que eu deixei O Henrique chateado No que eu fiz de errado E me faz aprender Para não fazer isso Da mesma maneira Além disso Ele me protege De tentar coisas novas Num cenário Que está inseguro Eu não sei Se o Henrique Que vai aprovar Algo novo Que eu vou fazer Ou se ele vai De alguma maneira Estar menos receptivo Faz com que você pare E repense Qual é a sua posição No mundo O que você está Fazendo de errado O problema é que De novo Assim como a ansiedade Quando a gente tem A capacidade de lembrar De tudo que deu errado Ou de imaginar O que deu errado A gente pode ficar desanimado Por um momento Muito mais tempo Exatamente Mas sim Num nível saudável O desânimo Pode ser útil Porque ele bota você Para refletir Bota você para pensar A tomar atitudes Menos arriscadas E mais seguras Mas claro Tem um momento Em que o desânimo Não é útil E aí a gente traz As técnicas Para quando o desânimo Não é útil E a primeira delas É ativar o nosso corpo De novo É a mesma lógica Que a gente usou Lá na hora De desativar o corpo Com a respiração Com os relaxamentos Com tudo isso Só que agora No efeito contrário A gente vai usar o corpo Que é algo que você tem controle O tempo todo Ou quase o tempo todo Para ativar você E tirar essa emoção De desânimo Específica Que você está sentindo E até mesmo Mexer com esses pensamentos O que é ativar o corpo? É fazer alguma coisa Que faça com que O seu coração Bata mais forte A gente precisa Que a sua frequência cardíaca Aumente um pouquinho Pode ser Levantar e sentar Da cadeira Várias vezes Pode ser Pular no mesmo lugar Fazer polichinelo Dar uma caminhada Pela casa Mais rápido Fazer uns apoios No chão O que você quiser Qualquer exercício Que ative um pouco O seu organismo Já ajuda A dar aquela energia E via a sensação De que as coisas Não estão tão ruins assim Mudar a própria posição Que você está No seu corpo Já ajuda Então normalmente Quando a gente está triste A gente está mais Cabeça baixo Assim Olhando para baixo Desse jeito O simples ato De se abrir Levantar Abrir o peito Assim Já ajuda A mexer Com a sua fisiologia E tirar você do tempo Tem muita gente Que gosta de fazer exercício Logo pela manhã Porque fazer exercício Mesmo quando você está desanimado Não tem como Uma atividade física Que você gosta Não te deixar animado Porque o seu corpo E o seu cérebro E o seu humor Digamos assim Eles têm uma linha De conexão direta Então o fato De você mexer o seu corpo Comunica para o seu cérebro Que você está ativo E que se você está ativo Você tem que estar animado Então muita gente Opta por fazer exercício Logo de manhã Para ter esse benefício Da animação Mesmo desanimado Começa fazendo E o ânimo vem depois Para lidar também Com o desânimo A gente recomenda Essa maravilha de técnica Que a gente fala muito Aí dentro do grupo No Instagram Que é quebrar tudo Em micropassos Quando você tem Uma tarefa muito abstrata E muito grande Muito monstruosa E isso depende muito De cada um Para algumas pessoas Ir no mercado Pode ser uma tarefa Muito grande Para alguns Escrever o TCC Pode ser uma tarefa Não só depende De cada um Como do momento Que a pessoa está Às vezes você olha Mas antes eu dava Conta de dois negócios Ainda fazia faculdade Tinha filho E tal E agora parece difícil Para mim pensar No que eu vou fazer Na janta Fica tranquilo Que isso faz parte Do seu momento Do seu momento Do seu momento de vida Isso E a gente sempre Recomenda a técnica De quebrar Em micropassos Como funciona isso Júlio? Muito bem Então imagina Que a gente vai preparar Toda a mini jornada De uma vez só Parece assim Muito trabalho É um monte de slides É aula para ensaiar É como é que vai ser A organização A divulgação Como é que a gente Vai conversar com vocês Meu Deus do céu Henrique O que a gente faz? Então A ideia Ainda bem que a gente Não desistiu A ideia é que você pode Quebrar tudo em micropassos Porque você também Vai fazer as coisas Um passo de cada vez Acho que esse é o grande Insight também Por trás dessa técnica A ideia de que Sim, você vai fazer Todo um TCC Ou vai construir uma casa Ou vai construir uma relação Enfim Mas você vai fazer Uma coisa de cada vez Uma coisa a cada momento Então o que seria Para a gente construir Toda a jornada? Seria, sei lá Pensar na ideia central Pensar em quantos slides A gente gostaria de ter Pensar em como A gente vai explicar Cada uma das técnicas O primeiro passo Talvez seja Abrir uma listinha E começar a listar Tudo que a gente precisa Para fazer a jornada Exatamente Então divulgação no Facebook Divulgação no Instagram Como é que vai ser a divulgação? Vai ser um vídeo Vai ser uma imagem Vai ser E a gente vai quebrando Se você vai, por exemplo Ao mercado E está difícil A sensação de Meu Deus Tudo que eu tenho que fazer Para o mercado Dá para quebrar Em muitos passos Mesmo Imagina assim Ah, eu primeiro vou Vestir a minha roupa de baixo Depois eu vou botar minha calça Vou botar minha camiseta Vou botar meu sapato Vou pegar minha carteira Vou pegar a chave de casa Vou abrir a porta de casa Vou sair Vou chamar o elevador Você pode quebrar mesmo Em micro passos Exatamente Porque quando você está Muito, muito desanimado É realmente muito difícil Pensar em tudo Que você tem que fazer Isso facilita muito a vida Pode parecer bobo Mas experimenta Que não é Faz mágica Pelo jeito Essa é uma das melhores técnicas Para quando você sente vontade De desistir das coisas Sempre Pensa a partir de hoje assim Sempre quando eu quiser desistir Eu tenho a opção B Que é Quebrar em micro passos Putz Eu tenho que ir para o mercado E eu já quebrei em micro passos Que é Me vestir Sair de casa E ir até o mercado Quebrei em três micro passos Eu estou com vontade de desistir Quebrei em mais micro passos É botar meia Botar o tênis Botar o calção E foca só nos três primeiros micro passos Que estão logo na tua frente E começa a fazer Começa a virar uma bola de neve Muito legal Você vai cumprindo os primeiros micro passos E aquilo vai virando E quando você viu Você já fez Sempre que tem a opção de desistir Também tem a opção B Quebrei em mais micro passos Isso E vale a pena também Focar exatamente naquele micro passos Que você vai fazer Porque isso ajuda você A negociar com você mesmo É fácil dizer Eu não vou fazer todo o TCC Que falta para a faculdade Mas é difícil dizer assim Ah, eu não vou escrever Uma linha hoje Do meu TCC Você consegue negociar Por mais desanimado Que você esteja Um pouquinho Na direção Que você precisa Essa técnica também Assim como as de ansiedade Elas vão ficando Mais fáceis Com o tempo E logo logo Você está quebrando tudo Em muitos micro passos E fazendo isso De maneira bem mais rápida Comentários aí Muitos comentários Gente Meu Deus Oi Sinara Tudo bem? Sim, a Amanda tem grupo no Atos O Arf está ajudando vocês Legal que agora Está voltando para a academia Eu vi um comentário da Tati Que é uma das nossas maiores fãs E disse que faz exercício Bem cedo E o dia parece que rende melhor É verdade É muito legal fazer exercício Cedo A Zona está gostando O Fabinho perguntou O nome da linha psicológica Que a gente tinha falado Que estuda os micro passos É a ativação comportamental A gente comentou lá Num post sobre ativação comportamental Micro passos é uma coisa bem geral Mas eles focam bastante nisso É Não, não, não Acho que todas as linhas contextuais Quando bem aplicadas Elas têm esse foco também Em micro passos Seguimos para a terceira técnica Mas essa aqui é uma das mais poderosas Seguimos para a terceira técnica Vamos negociar o tempo Quando a gente está super parado Sem fazer nada A gente pode usar o cronômetro Para tirar a gente desse estado De letargia De preguiça De pausa Como? A verdade é que o seu cérebro Odeia Odeia mesmo Tarefas Que não tem hora Para acabar Então você pensa assim Vou limpar a casa Meu Deus Quanto tempo eu vou levar Como é que vai ser É um pavor Quando você coloca Um limite Ele adora limites Mesmo que a gente invente eles É parte do que a gente usou lá antes Um micro passo É um bom limite Facilita para o seu cérebro Quando você usa de limite O tempo Também facilita Muito Muito As coisas Então você pode dizer assim Então Eu vou trabalhar No meu TCC Eu vou assistir aula da Eureka Eu vou começar a arrumar meu quarto Por só 5 minutos Eu vou fazer 5 minutos Só disso daí Dessa atividade E aí você pensa assim 5 minutos Eu consigo tolerar quase qualquer coisa Por 5 minutos E aí você Começa E isso é mágico Porque o seu cérebro Pensa assim E se engana Ah tá tudo bem É só 5 minutos O que é fantástico disso tudo É que você acaba invocando Um outro efeito Que é o efeito de querer Finalizar o que começou De manter Essa inércia De movimento Que você já tá E daí Depois de 5 minutos Você pode negociar Mais 5 E quebrar a sua vida Toda em 5 Não tem problema Exatamente Você pode ceder A vontade De fazer mais coisa Né Henrique E só vai Tudo Uma dessas Essas boas As coisas que estão Que estão mais fáceis De arrumar Começa por aquelas Por 5 minutos Se depois Se depois você desistir Pelo menos Seu quarto tá mais arrumado Do que tava antes Se você não desistir Melhor Você arruma tudo E fica uma maravilha Esse é o grande insight Você não vai melhorar Da tristeza Ou da ansiedade De um dia pro outro Não é à toa Que mesmo a mini jornada Tem 4 semanas Porque é muito difícil De mudar a sua vida Toda de um dia pro outro E sinceramente Quando isso acontece No geral É uma mudança passageira Que é difícil Aguentar toda essa mudança Tão rápido A gente precisa Desabituar as coisas Mas qualquer passo Na direção De menos desânimo De menos ansiedade Da vida que você acha Que vale a pena Já tá valendo Porque eles vão se somando Eles vão até Se multiplicando Lá pelas tancas Então é começar Qualquer coisa Tá valendo Pro lado De quem você quer ser Exatamente A galera tá falando Tipo a técnica do tomate Exatamente A Paulinha falou Que tem dificuldades Com o TCC A Suelen falou Que tem problemas Com o tempo E aí Acabadeando Procrastinando Beleza Joia O ar que tá interagindo Bastante ali A Camila falou Vale se parabenizar Quando conclui os micropassos Sim Orgulho da gente mesmo Esse é o foco Seguimos agora Pro quarta técnica Que é visualizar As consequências A gente muitas vezes Não percebe As consequências Da gente não fazer as coisas É verdade A gente imagina Que amanhã A gente resolve Amanhã a gente resolve Segundo eu começo O regime E aí nessa brincadeira A gente acaba ganhando Muitos quilos A gente não começa nunca Porque o amanhã Tá sempre ali E a gente Quando tá Na hora de decidir Se vai assistir Mais um episódio Netflix Ou começar o TCC Ou sair pra fazer exercício É muito fácil Negociar consigo mesmo Do mesmo jeito Que a gente comentou antes E não fazer O que é importante Pra gente Negociar pro mal Exatamente Negociar pro mal A gente já faz Isso ao natural É uma tristeza Que a gente chama De autossabotagem É isso mesmo E ao mesmo tempo Quando você para E visualiza as consequências Daquele seu comportamento Você sente o peso Que pode ter Essa pequena decisão Então Imagina O que que acontece No longo prazo Se você Toda vez que tiver Que trabalhar Assistir Mais um episódio De Netflix Daquela série maravilhosa Que você tá assistindo Bom, você vai terminar A sua série E vai ser um experto Em séries Mas você não vai ter Feito seu TCC Não vai ter ido Fazer exercício Não vai ter feito nada Se você sempre comer Aquela sobremesa a mais Que você tá com vontade Na hora No curto prazo Hum, que delícia Comer um pouco mais No longo prazo Boa, você pode engordar Pode desenvolver Alguma doença relacionada Tá com sobrepeso Um monte de coisa Então é parar e pensar Tá, o que que acontece Em cinco minutos Em cinco dias Em cinco meses Se toda vez que eu estiver Diante dessa mesma decisão Eu decidi da maneira Que eu tô decidindo Boa É legal porque você também Consegue ver os benefícios Imagina Você pensa assim Meu Deus O que que acontece Em cinco minutos Se eu não comer A sobremesa extra hoje Bom, em cinco minutos Nada Eu vou ficar meio frustrado Em cinco dias Eu nem vou lembrar Que eu não comia sobremesa Em cinco meses Eu talvez esteja Cinco quilos mais magro E você consegue até Sentir o gostinho Do que que vai ser Tomar a decisão Do lado certo Maravilha, galera Pessoal Com relação ao grupo Do whatsapp O ar que tá botando Não tem tantas vagas Ainda no grupo do whatsapp Beleza, mas Enfim Faz parte A gente talvez Cria outros Acho que a gente Vai criar mais É, faz parte Show Maravilha O Fabinho perguntou Alguém faz aquele programa Dos 39 mensais A gente tá falando da jornada Alunos da jornada Chame o Fabinho E Fabinho depois Procura lá no site Da Eureka Que tem tudo Entramos nas tarefas De casa, Júlio É isso aí Foi corrido hoje Ah, que legal E ainda tem 5 minutos Para perguntas e respostas Primeira tarefa De casa Vamos lá Praticar as técnicas Da aula E comentar Sobre a experiência No grupo A gente tá sempre Incentivando a galera A comentar Porque quanto mais Você participa Mais você aproveita Da jornada E mais outras pessoas Vem o efeito Que essas técnicas Podem ter Na vida delas A gente acredita Muito nos grupos Como potencializadores De mudança Que você às vezes Pensa Não, eu vou mudar Sozinho Eu compro livro E aplico Mas quando a gente Faz as coisas em grupo E vê que os outros Estão passando Pelas mesmas situações Que nós Que os desafios São de todo mundo Que todo mundo Sente emoções Que é difícil Tem esse super efeito Que é muito libertador Então pratica As técnicas Até pra quando Chegar a hora De ter que fazer Ser bem mais fácil Se você tá Numa fase boa Pratica mesmo assim Que você tá Numa fase ruim É um bom jeito De começar A ter esses efeitos Na sua vida E posta Porque a galera Vai ler Vai apoiar E vai ajudar Pessoas que estão Na dúvida A começar a fazer Né? Isso Seguinte Como é que funciona? A gente vai pegar Cada uma dessas Técnicas aqui Slides E vai postar Cada um desses slides Como uma postagem Em si E aí embaixo Dessa postagem As pessoas vão comentar Como estão conseguindo fazer Qual o efeito Que tá tendo E aí vai ser tudo Separadinho Você vai ter Tanto dicas De quem conseguiu fazer Quanto pessoas Que querem ajuda Você vai lá e ajuda Então é bem show E essa é a tarefa É Essa é a tarefa De casa Dessa semana Legal galera Enquanto vocês vão Botando as perguntas aí Que eu acho que é muito legal Ter perguntas mesmo Claro Vamos Com coisas que a gente Gostaria de comentar com vocês Primeiro Qualquer problema Com a jornada Ou mesmo Pergunta depois Façam que a gente Dá um jeito de responder A ideia É justamente essa Mantenham o foco Nas nossas regras Do grupo Vamos tentar nos ajudar Vamos sempre verificar Se alguém já não perguntou O que a gente Tá querendo perguntar Todo aquele processo Pra ser uma experiência Super legal Como tem sido Tem mais de 6 mil pessoas No grupo É fantástico Meu Deus Não imaginei que isso fosse Chegar nesse tamanho Tão rápido Mas assim Por favor galera Vamos cooperar E a outra coisa Que eu queria pedir Pra vocês é A gente aqui Tá fazendo a mini jornada Porque acredita muito Muito mesmo Que a mudança Vem aos poucos Vem em grupo E que todo mundo Deveria ter acesso A algum Algum formato Do que a gente Tá oferecendo Na Eureka Seja na sua vida Seja por um livro Seja do jeito que for Então se vocês Têm amigos Que vocês acham Podiam se interessar Convidem pra participar Do grupo Convidem pra seguir A página Apresentem a Eureka Ajudem a gente A divulgar isso E aumentar ainda mais Esse espaço Porque quanto mais Gente tiver com a gente Melhor Mais legal vai ser De crescer junto Quando a gente faz As lives Não tem nada Que a gente cobra extra Pra ter mais gente Então é livre A gente pode ter 100 mil pessoas Nessa live Que a gente ainda Vai estar de boa Dando aula Então assim Podem colocar O máximo de amigos Que vocês quiserem Aqui Arquim Temos perguntas É, eu ia perguntar Eu tava tentando ver Mas acho que a gente Não conseguia ver Tá chegando muito rápido Deixa eu ver se a gente Acha alguma perguntinha Que vale a pena Ó, legal A Giovana pergunta Qual a diferença Entre ser deprimido E ter depressão A Giovana pergunta A diferença Entre ser deprimido E ter depressão Pra mim A diferença principal É quando alguém Fala que é deprimido Por exemplo Um paciente Que aparece aqui Na Eureka Que também é uma clínica Eu penso que ele entende Que aquilo é uma parte Da personalidade dele Quando a gente fala Que a gente é alguma coisa Em vez da gente estar Parece que é uma coisa Muito mais permanente Então, a gente acha Que toda depressão Pelo menos a maioria Das depressões É passageira Tá, senão Não seria uma depressão Seria aí uma distimia Algo que é um Transtorno de humor Mas a depressão É passageira Por natureza Assim Então Todo mundo está deprimido Quem tem os sintomas Está deprimido Não é deprimido Mas claro A pessoa pode ter Uma personalidade Um pouco mais aí Mais sensível A tristeza Mais É, pode ser Ou é essa diferença Clara Entre distimia Enfim E outros Transtornos Que são realmente Pessoas que tem Uma batida Mais baixa Assim Que medicação Pode ajudar muito Todas essas técnicas Também podem ajudar Ou Pode E aí seria Ser deprimido Estar deprimido Seria uma fase Mais depressiva Ou então Pode ser só uma forma De uma Um indicativo De como você está Encarando a sua realidade Se você encara Que você é deprimido É muito mais difícil Mudar, né Que nem quando você pensa Ah, eu não sou capaz Bom, daí é difícil Você se esforçar Para aprender técnicas novas Para estudar mais E de repente perceber Que você era capaz Você só não sabia como Então Acho que isso responde A pergunta, né Acho que sim Temos outra aqui Pessoal, a Cintia Está perguntando Se o álcool Pode criar uma crise De ansiedade Ou de depressão Como é que funciona A relação do álcool Nos transformos Cintia Bom, vai lá Vamos lá Bom, o álcool Ele é Um depressor Do sistema nervoso central O principal efeito dele É gerar Aquele relaxamento Que você sente Que naquela primeira fase É legal também Muita gente sente Que está menos crítico E etc É porque rola Esse efeito De relaxamento Vamos dizer assim O uso contínuo Do álcool Às vezes É uma forma Que as pessoas encontram De lidar Com ansiedade Muito alta Porque ele baixa Um pouco Essa ativação Ou até Com a tristeza Que pode vir De uma depressão Baixa Essa inibição O álcool em si Pode gerar De maneira indireta Certos transtornos E pode ajudar Muito a manter Essas coisas Funcionando Em especial A depressão A depressão O ideal É que se você Nota que você Está usando Álcool Numa quantidade Muito alta Ou como uma forma De escapar Da sua realidade Você procure Um terapeuta Procure um psiquiatra Porque tem Outras medicações Que também podem Ajudar você A viver melhor Sem isso E o álcool Também tem efeitos Muito ruins Na vida das pessoas Em geral Na sua vida social No seu emprego Na sua conta bancária Em tudo isso Então assim O álcool é legal Quando é algo Que ajuda a gente Ajuda Quando é algo Que a gente faz Socialmente E mesmo assim Eu por exemplo Sou uma pessoa Que não é muito fã Mas enfim Que você pode Tomar uma cerveja Com os amigos Enfim Quando ele passa A ser uma moleta Ou ajudar você A lidar com situações difíceis Ele está indo Pelo mau caminho Atenção Exatamente Temos mais uma Uma dúvida Será? Temos tempo Para mais uma dúvida? Essa é a questão Para mais uma Acho que sim Tá, bora lá A Larissa pergunta Dúvida Larissa Vamos? É normal ter medo E ansiedade das coisas Que não são reais Apenas existem na minha mente? Larissa Tem uma distinção importante Que a gente tem que fazer Primeira coisa Essas coisas que não são reais Para você Elas são por exemplo Preocupações exageradas Do tipo Meu Deus Meu chefe me olhou Eu acho que ele quer me demitir É isso que você quer dizer? Ou de fato você vê Ou escuta coisas Que você sente que não são reais Por exemplo Pessoas Ou figuras Ou monstros Ou vozes Isso é importante dizer Dos dois jeitos É normal no sentido De que existem Transtornos mentais Categorizados Para esse tipo de coisa Pessoas que tem Alucinações visuais Alucinações auditivas Existe todo um tratamento Para isso Para você conseguir lidar Muito melhor Com isso E também Se você tem Preocupação E excesso E tudo mais Tudo isso tem Tratamento Mas é importante Se fazer essa distinção Você vê Eu vou botar no nariz Você vê Você está falando De uma preocupação De uma preocupação Que eu imagino Que é Estar preocupado Com a chance De sei lá Seu pai Perder o emprego Morrer Ou coisa assim Enfim Isso acontece também E tem maneiras Da gente lidar Melhor com isso Para isso nos atrapalhar Menos Mas assim Tudo tem como lidar E viver um pouquinho melhor Exatamente Galera Foi um prazer De estar aqui Agora a gente vai Para a aula Da outra jornada Jornada livre de ansiedade A galera já está Sentindo a nossa falta Um beijão Façam as tarefas de casa Foi um prazer Estar aqui com vocês Tivemos aí Uma galera massa Assistindo aí Mais de 140 pessoas Assistindo a gente também Hoje Um prazerzão Até semana que vem Convidem seus amigos Para o grupo Tchau pessoal Até mais